Bibi, Bibi, Bianquinha na área, trazendo mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje está incrível, porque hoje eu vou fazer vídeo de brincar de super herói junto com o Coringa! E aí, Bianquinha, bora fazer esse vídeo? Bora! Mas antes, os amiguinhos de casa têm que se inscrever aqui no meu canal, porque, gente, não é sempre que eu tô aqui com o Coringa, né? Então, agora sim, bora pro vídeo! Oi, Batman! Oi, Batguil! Ainda bem que você chegou! Vamos brincar? Que tal a gente brincar de soco-soco? Boa ideia, Bianquinha! Vamos lá! Soco-soco, bate-bate, soco-soco, vira-vira, soco-bate, soco-soco, vira-vira, soco-bate, 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 vira... Batman, olha ali! Onde? Onde? Ali, Batman! Presta atenção, eu tô apontando! É verdade, Batguil! Eles estão precisando de nossa ajuda! Vamos até eles! Ué, que estranho! Não tem nada aqui! É verdade! Eu também não estou vendo nada! O que você acha da gente se separar? Assim, fica muito mais fácil descobrir o que está acontecendo! Então tá bom! Você vai pra lá e eu vou pra cá! Entendi, Batguil! Então, eu já vou indo pra lá! Batman, você tá indo pro lado errado! Ah, é verdade! Eu acho que eu me confundi! Esse Batman é muito atrapalhado! Hahaha! Alerquina! Sabe quem tá vindo pra nossa direção? O Batman! Vamos pegar ele, pudinzinho! Hahaha! Eu tenho um plano! Eu vou me entregar, assim que ele for me capturar, você pega ele! Que ideia ótima, pudinzinho! Oi, Batman! Você acha que consegue me pegar? Hahaha! Oh! Só podia ser você, Coringa! Hahaha! Dessa vez, Batman, eu vou te derrotar! É o que veremos, Coringa! Ai! Hahaha! Essa é a minha garota! Pegamos o Batman! Agora só falta aquela chata da Batgirl! Só que o problema é que a Batgirl é muito, muito mais esperta! Podemos usar o Batman como uísca! Hmm! Eu tenho um plano! Vem comigo! Vem cá! E vou te contar tudo sobre o plano, tá bom? Sim! Entendeu? Que plano incrível, pudinzinho! Que plano incrível, pudinzinho! Não encontrei nada desse lado! Vou procurar o Batman e ver se ele precisa de ajuda! Batman! Batman! Cadê você? Batman! Batman! Cadê esse Batman? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Quem fez isso com você, Batman? Batgirl! Cuidado! Me solta! Me solta! Alequina, você acha mesmo que vai conseguir me derrotar sozinha? Hahaha! Mas Batgirl, ela não está sozinha! Pudinzinho, você veio me salvar! Coringa, então foi você que pegou o Batman? E agora chegou a sua vez! Hahaha! Acho que podemos fazer uma troca! Eu solto a Alequina e você solta o Batman! Hahaha! Mas Batgirl, eu não negocio coisas assim! Ah, então não vai ter outro jeito! Coringa! Batgirl, você não vai nos acertar! Pra onde eles foram? Alequina, você tem que me contar aonde que eu esconderijo dele! Eu não posso trair meu pudinzinho! Mas ele não liga pra você! Se ele ligasse, ele não teria te abandonado! Tudo bem, eu vou te levar onde eles estão! Então vamos! O que você está esperando? Você me soltar! Ah, me desculpe! Ai, bem melhor! Eu sabia que eu não podia confiar nela! O que você está esperando, Batgirl? Vamos salvar o Batman! Que susto! Eu pensei que você ia fugir! Hahaha! A Alequina nunca foge! Não vamos perder mais tempo! O pudinzinho merece uma lição! Vê se ele comigo! Ele vai ter o que merece! Então o Messi é o esconderijo dele? Sim, não é lindo! Fui eu que decorei! Sim, é muito lindo mesmo! Mas temos que achar o Batman! Vai que ele está machucado! Venha, eu sei onde ele está! Cuidado, cuidado! O Coringa está ali! Hehehe! Como foi fácil pegar o Batman! Eu vou lá pegar ele! Não vá, Batgirl! Por que não? O Coringa está na nossa frente! Primeiro, a gente tem que salvar o Batman! Tudo bem! Onde que ele está? Ele está bem ali! Espere por mim! Eu tenho que ajudar! Temos que tomar cuidado Porque o Coringa é cheio de truques! Eu já sei todos os truques dele! Então você vai na frente E eu vou logo em seguida! É! Eu vou tomar cuidado com essas armadilhas! Obrigada, Aranquina, por me ajudar! Eu vou lembrar disso para sempre! Fico feliz em ajudar! Mas agora a gente tem que soltar o Batman! Ah, é verdade! Eu já estava até me esquecendo! O quê? Batgirl! Aranquina! Você me traiu! Fudizinho! Não fica bravo comigo! Meninas, agora pode deixar Que eu resolvo com o Coringa! Batman! Você não vai pegar meu pudimzinho! O quê? Como assim? Eles sumiram! Aonde estamos? Eu também não sei! A Aranquina, por que você fez isso? Estávamos muito perto de pegar o Coringa! Sabe o que é? É que eu ia ajudar vocês A salvar o Batman E não pegar meu pudimzinho! Tchauzinho! Eu vou te pegar, Aranquina! Eles escaparam de novo, Batgirl! Pelo menos você está bem! Na próxima vez talvez a gente pegue a eles! Oi pudimzinho! Voltei! Por que você voltou? Fique lá com seus novos amigos! Pudimzinho, não fica bravo! Eu só fiz isso porque você me abandonou lá! Me desculpa! Eu não desculpo porque eu estava tão perto Mas tão perto de derrotar o Batman! Então gente, o vídeo foi esse! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Lembrando que isso é só uma brincadeira! Se inscrevam aqui no meu canal E deixem o seu gostei! Um super beijo e tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Mia, já está tarde! Está na hora de você dormir! Tá bom, mamãe! Estou indo dormir! O quê? Eu não acredito nisso! Elô! Você está brincando de casinha com a sua irmã mais nova! Malu! Não, não! Eu só estou aqui para estragar a brincadeira dela! Por que você fez isso, Elô? Estava tão divertida a nossa brincadeira! Estava, mas a gente nem estava brincando! Agora sim, Elô, que eu conheço! Agora vamos! Deixa a Bianquinha brincar sozinha, Malu! Por que a minha irmã tem que ser chata desse jeito? Queria tanto que ela gostasse de mim! E aí, Bianquinha! O que vamos fazer hoje? Oi, Juninho! Hoje o dia até que estava bom, mas agora não está mais! Ah! Só porque eu cheguei esse dia ficou ruim! Então, eu vou embora! Não, Juninho! Volta aqui! Por favor! Volte! Ah! Tá bom! Então, eu posso entrar? Então, o que foi, Bianquinha? Conta aí! Eu estava me divertindo muito com a minha irmã! Aí, chegou aquela amiguinha dela! E a minha irmã com a minha irmã! Eu estava me divertindo muito com a minha irmã!